Estamos aqui no capítulo 7 de Levítico, vamos a continuação, nós paramos aí no vídeo anterior, no versículo 13. Então, o sacerdote apresentará essa oferta junto com pães em forma de anel, feitos com fermento. Você viu que ele pediu aqui no versículo 12, Deus, Pai de Jesus, no versículo 12 ele pediu, esta é a lei do sacrifício de participação em comum, que se pode apresentar a Jeová de Pai de Jesus. Versículo 12, se alguém o apresentar como expressão de agradecimento a Deus, ele apresentará, ele quem? O sacerdote, junto com o sacrifício de agradecimento, pães em forma de anel, feitos com azeite e sem fermento. Que é o agradecimento de alguma coisa pra Deus. E pães achatados sem fermento, untados com azeite e pães em forma de anel, feitos com farinha fina, misturada e sovada com azeite. Sovada já vai, acredito eu que quando sova, né, tem que bater muito na massa, né. Versículo 13. Então, o sacerdote apresentará essa oferta junto com pães em forma de anel, feitos com fermento. Já ele no versículo 12 fala sem fermento, no versículo 13 Deus fala com fermento. E com sacrifício de participação em comum, oferecido como expressão de agradecimento a Deus, Pai de Jesus. Versículo 14. Dessa forma, o sacerdote deve apresentar um pão de cada tipo, como Deus pediu, como porção sagrada para Jeová, Pai de Jesus. Essa porção pertencerá ao sacerdote que aspergiu o sangue dos sacrifícios de participação em comum. Versículo 15. A carne do sacrifício de participação em comum, oferecido como expressão de agradecimento a Deus, deve ser comida no dia em que o sacerdote a oferece a Deus. O sacerdote não deve guardar nenhuma parte dessa oferta até a manhã seguinte. Não pode guardar. Versículo 16. Se o sacrifício que o sacerdote fez, que ele apresentou a Deus, como oferta, for uma oferta para cumprir um voto que alguém fez. Um voto. Eu fiz um voto com Deus. Olha, Deus, eu vou ficar um ano sem comer sorvete. Deixa eu tomar sorvete, né? Deixa eu tomar picolé. Eu vou ficar um ano sem comer coisas doces. Se for um voto a Deus ou uma oferta voluntária, deverá ser comido no dia em que o sacerdote apresentar o sacrifício. E o que sobrar daquela oferta poderá ser comido no dia seguinte. Versículo 17. Mas o que sobrar da carne do sacrifício no terceiro dia deverá ser queimada no fogo. Não pode comer. Versículo 18. No entanto, se uma parte da carne do seu sacrifício de participação em comum for comida no terceiro dia, quem o apresentou não será aceito. Versículo 18. No entanto, se uma parte da carne do seu sacrifício de participação em comum for comida no terceiro dia, quem for com o terceiro dia tem que ser queimada. Não pode comer. Quem o apresentou não será aceito. O sacrifício não será contado a favor daquela pessoa. É algo ofensivo se comer no terceiro dia. E a pessoa que comer daquela oferta no terceiro dia, responderá pelo seu erro, pelo seu pecado. Porque Deus falou que não é para comer e comeu. Versículo 19. Versículo 19. Não se deve comer a carne que tocar em algo impuro. Ele deve ser queimado. A carne deve ser queimada no fogo. Quem estiver puro pode comer a carne pura. Versículo 20. Mas qualquer pessoa que estiver impura, impura. Eu estou impura agora. E comer a carne do sacrifício de participação em comum, que é para Jeová, Pai de Jesus, essa pessoa será eliminada do seu povo. Morta. Versículo 21. Versículo 21. Então, se alguém tocar em algo impuro, seja impureza humana, seja um animal impuro, seja qualquer coisa impura e repugnante, e comer da carne do sacrifício de participação em comum, que é para Jeová, Pai de Jesus, essa pessoa será eliminada do seu povo. Acredito que é eliminada, seja morta, né? Porque ele não manda embora. Versículo 22. Jeová disse ainda a Moisés. Moisés, versículo 23. Diga ao povo israelitas assim. Não comam nenhuma gordura de touro. Não comam nenhuma gordura de carneirinho. Não comam nenhuma gordura de cabra, tá bom? Versículo 24. A gordura de um animal encontrado morto, e a gordura de um animal que foi morto por outro animal, podem ser usadas para qualquer outra finalidade, mas nunca devem ser comidas, tá bom? Então, se de repente você encontrar um animal morto, um animal que foi morto por outro animal, ou morto que você não sabe quem foi que matou, você não pode comer, não. Versículo 25. Povo israelitas. Qualquer pessoa que comer a gordura, qualquer pessoa que comer a gordura do animal, que ela, aquela pessoa, apresentar como oferta feita por fogo, quando colocar fogo no cabrito, no carneiro, tirando as partes que Deus mandou tirar as partes lá, né? Que ele manda tirar, como oferta feita por fogo, a Jeová será eliminada do seu povo. Então, qualquer pessoa que comer a gordura do animal, que ela apresentar como oferta feita por fogo, a Jeová será eliminada do seu povo. Tanto que ele pede para tirar os rins, o fígado, com a gordura, e colocar fogo. Então, se comer a gordura, vai ser eliminada. Eliminada, não sei o que isso lhe quer dizer. Acredito que seja morto mesmo. Versículo 28. Nossa, como Jesus, Deus gostava de conversar com Moisés, né? Versículo 29. Diga Moisés ao povo israelitas. Aqui estava falando, né? Para mim, nem para você, não. Era para o povo de Israel, daquela época. Quem apresentar a Jeová um sacrifício de participação em comum, trará parte desse sacrifício como oferta a Jeová, Pai de Jesus. Versículo 30. Ele trará em suas próprias mãos a gordura junto com o peito, como oferta feita por fogo a Jeová, e a moverá para frente, e a moverá para trás. Para frente, para trás, para frente, para trás, para frente, para trás. Ixi! Não parece que esse negócio é divinovela assim? Olha, versículo 30, do capítulo 7, Levítico. Ele trará em suas próprias mãos a gordura junto com o peito do animal, como oferta feita por fogo a Jeová, e a moverá, a moverá o peito, o peito do animal, para frente e para trás, para frente e para trás, para frente e para trás, como oferta movida perante Jeová, Pai de Jesus. Versículo 31. O sacerdote fará a gordura fomegar no altar, vai botar fogo na gordura do fígado, dos rins, a gordura do animal. Mas o peito do animal pertencerá a Arão, que é o sacerdote-chefe, e seus filhos, que são sacerdotes também. Versículo 32. Vocês darão aos sacerdotes a perna direita como porção sagrada dos seus sacrifícios de participação em comum. Versículo 33. O filho de Arão, que apresentar o sangue do sacrifício de participação em comum e a gordura, receberá a perna direita como porção. Versículo 34. Pois, dos sacrifícios de participação em comum, feitos pelos israelitas, não é por nós, mas sim pelo povo de Israel, tomo o peito apresentado como oferta movida. Pegar o peito para frente e para trás, para frente e para trás. E a perna apresentada como porção sagrada. E os do Deus da Arão, a perna, o Barão, que é o sacerdote, e aos filhos de Arão, que é sacerdote também. Isso é um decreto permanente para o povo de Israel e israelitas. Versículo 35. Essa é a porção das ofertas feitas por fogo a Jeová. Por que por fogo? Porque coloca fogo nela. Que aí vai aquela fumaça como se fosse do... Quando você vai fazer um churrasco, não vai aquela fumaça. Aquela fumaça como fosse aroma agradável para Deus. Ele sacrificou um animal, fez como Deus fez, tirou os rins, tirou gordura, botou fogo na gordura. Aí ali, naquele lugar ali, vai vir uma fumaça. E essa fumaça vai ser como aroma agradável a Deus. Deus, pelo que eu estou observando, ele está fazendo assim. Se você fazer um voto para Deus, você vai ter que fazer um tipo de sacrifício. Se você pecar, é um tipo de sacrifício. Se for para agradecimento a Deus, é um tipo de sacrifício. Então, o sacerdote tem que fazer coisas diferentes. Versículo 35. Essa é a porção das ofertas feitas por fogo a Jeová, Pai de Jesus, que cabe aos sacerdotes, Arão e seus filhos. Arão e os seus filhos, os filhos de Arão, desde o dia em que Arão os apresentou para servir como sacerdotes para Jeová. Deus, Pai de Jesus. Versículo 36. No dia em que Deus os ungiu, Jeová ordenou que o povo de Israel lhes dessem essa porção. E um decreto permanente, é um decreto, né gente, permanente para todas as suas gerações do povo de Israel. Versículo 37. Essa é a lei relativa à oferta queimada, à oferta de cereais, à oferta pelo pecado, à oferta pela culpa, ao sacrifício da ordenação e ao sacrifício de participação em comum. Versículo 38. Assim como Jeová ordenou, deu uma ordem a Moisés lá no monte Sinai, no dia em que Deus ordenou que os israelitas apresentassem as suas ofertas a Jeová, Pai de Jesus, um deserto no monte Sinai, no deserto do Sinai.